Doutora Niede, qual é a situação financeira do parque hoje? Bem, o Parque Nacional hoje não tem mais recursos. Nós temos ainda uma pequena soma que foi de um convênio com o governo do Estado, mas é muito pouco, e realmente muito pouco também de doações. Quer dizer, nós não temos mais como manter o Parque Nacional. Atualmente, nós temos ainda pessoas trabalhando lá com um convênio do IFAM. Mas esse convênio é um total de 400 mil reais, quer dizer, daqui a dois meses, três meses, não tem mais dinheiro nenhum. Quer dizer que o problema que nós temos, nós temos agora um convênio, um acordo que foi assinado com a Petrobras, que deveria nos repassar recursos, mas até hoje ainda não recebemos. Quer dizer que estamos esperando que esse dinheiro da Petrobras saia. Existem também pessoas, empresários de São Paulo, do Sul, que estão tentando conseguir fazer um fundo para ajudar o Parque Nacional. Tem um jornalista suíço que veio até aqui, viu o parque e está tentando, na Europa, fazer um fundo para ajudar o Parque Nacional. Mas, quer dizer, um parque como esse, Patrimônio da Humanidade, nós deveríamos ter um orçamento fixo. Deveria ser metade do IFAM e metade do ICMBio, para manter o parque. E o que acontece é que nenhum dos dois tem um orçamento fixo para o parque. A senhora, existe realmente a ameaça de fechar o parque? Olha, o parque não fecha, porque é um parque federal, justamente o problema é ele ficar totalmente aberto, que qualquer um pode entrar, porque não vai ter funcionário em todas as guaritas como tinha, sempre, entende? Então, o problema não é fechar, é justamente ficar desprotegido. Há risco para as pesquisas aqui no parque? Não, as pesquisas nunca houve problema, porque as pesquisas sempre nós tivemos recursos do Ministério de Ciência e Tecnologia do CNPq. O problema é para a manutenção da infraestrutura e a proteção dos sítios e a proteção da arte rupestre. Esse é o problema, é o parque nacional, não é a pesquisa. A senhora, o que é que se deixa mais frustrada, doutor Niede, ao longo desse tempo? A senhora é muito persistente, sempre lutou por esse parque. O que é que lhe deixa frustrada hoje? O que me deixa frustrada é que, justamente, desde 92, eu deixei, aceitei o pedido do governo brasileiro, e deixei de Paris e vim morar aqui para fazer o projeto para este patrimônio da humanidade, para a proteção deste patrimônio. Fizemos tudo, trouxemos firmas estrangeiras que fizeram todo o projeto de turismo. Foi feito um estudo que demonstrou que, como todo o patrimônio da humanidade, a região receberia milhões de turistas. Esse dinheiro, então, ajudaria o parque, não precisaria mais de dinheiro do governo, não é? Mas, infelizmente, tivemos uma série de problemas. O aeroporto, 97, quando houve a liberação da primeira parcela, e só foi inaugurado em novembro de 2015. E o problema é esse, quer dizer, toda essa questão de desvio de recursos, toda essa maneira que nós temos aqui no Brasil de administrar o dinheiro público, entende? E o que acontece é que, hoje, que o aeroporto está pronto, nós não temos ainda voos. É um aeroporto internacional e fizeram uma pista curta, só para avião pequeno. E o que acontece é que, hoje, o Brasil está numa situação muito difícil. Vai ser difícil que os turistas estrangeiros queiram vir para cá, porque tem o problema da zika, da violência, porque, realmente, o Brasil, hoje, é um país muito violento. Você tem casos de turistas, inclusive, a semana passada, uma argentina morta na praia de Copacabana, quer dizer, é uma coisa horrorosa. Então, eu não sei, hoje, nós temos 30 mil turistas. Os patrimônios da humanidade no mundo inteiro, realmente, recebem cerca de 5 milhões, no mínimo, de turistas. E aqui, infelizmente, isso. Nós já tivemos grandes companhias hoteleiras que queriam construir hotéis aqui de 5 estrelas, companhias estrangeiras que, quando viram a situação do aeroporto, disseram, não, não dá para fazer enquanto for assim. Chegar até aqui é muito difícil. Você tem que fazer horas e horas de estradas que são péssimas. Então, o turista não tem nenhum interesse de vir para cá. Chega aqui e não tem os hotéis de classe como existem nos patrimônios da humanidade. A senhora acha que, devido a essa falta de recurso, o parque pode perder esse título de patrimônio da humanidade? A Unesco exige que os sítios sejam protegidos. Quer dizer, o patrimônio da humanidade tem que ter uma proteção. Não sei o que a Unesco vai fazer. Normalmente, eles colocam um patrimônio em perigo. E, no fim, se continuar completamente abandonado, daí eles, então, podem tirar o título de patrimônio da humanidade. Quer dizer, o Piauí tem um tesouro único, que é a Serra da Capivara. Não existe, em outro lugar do mundo, uma quantidade de pinturas que nós temos aqui. Nós temos os resultados de pesquisa que demonstram toda a importância disto, a tecnologia desses povos que aqui viveram. Conseguimos. A infraestrutura do parque custou mais de 5 milhões de dólares que nós conseguimos. E tudo isso pertence ao Brasil. E nem a infraestrutura o Brasil está protegendo. As guaritas que ficaram vazias, pessoas foram lá, arrombaram, arrancaram portas, janelas, tiraram privadas, pias, fogões, roubaram tudo. E isso tudo pertence ao Brasil. Placas solares que nós tínhamos colocado, energia solar, porque é muito longe, não tem energia. Placas solares, baterias, tudo, tudo. Então, tem que pensar que este parque, que era considerado pela Unesco mais bem estruturados do mundo, agora está abandonado. E está realmente em perigo, né? Está. Estou realmente em perigo. Obrigado.